Primeiro ação, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, ao FIPS. Deixe estar, no início eu vou sofrer, mas logo, logo eu dou um jeito. Deixe estar, o tempo vai fechar essa ferida no meu peito. Deixe estar, um dia você vai me procurar, arrependida, e o mundo da volta é a vida. Rádio Mania. Deixe estar, na hora em que a saudade te encontrar, pode ser tarde. Especial. Pois quem semeia vento sempre gole e tem pistade. Deixe estar, quem bate, esquece quem apanha tem mágoa contida. O mundo da volta, fala pra ele assim agora, fala. Vai, na paz de Deus a casa é minha, a rua é sua. Vai nessa, eu respeito a sua decisão, não vou negar. Eu gosto de você, mas é que a vida continua. Vai nessa, mas se amanhã você vier me procurar. Vai ficar, vai ficar. Vai ficar, na saudade eu não vou te atender. Vai ficar, me pedindo pra te dar prazer. Não leva a fé, paga pra ver. Vai, mete o pé, nesse jogo você vai perder. Deixa estar, na hora em que a saudade te encontrar, pode ser tarde. Deixa estar, pois quem semeia vento sempre gole e tem pistade. Deixa estar, quem bate, esquece quem apanha tem mágoa contida. O mundo da volta, né? Da volta. É a vida. É a vida. Vai, na paz de Deus a casa é minha, a rua é sua. Vai ter essa, eu respeito a sua decisão, não vou negar. Vai ter essa, eu respeito a sua decisão, não vou negar. Vai ter essa, mas se amanhã você vier me procurar. Ai, perdeu, já era, não vale voltar, vai. Vai ficar, na saudade eu não vou te atender. Vai ficar, me pedindo pra te dar prazer. Não, leva a fé, vai, na saudade eu não vou te atender. Vai, mete o pé, nesse jogo você vai perder. Vai ficar, vai ficar, vai ficar. Mas se amanhã você não vou te atender. Eu não vou te atender. Vai ficar, me pedindo pra te dar prazer. Não, leva a fé, vai, na saudade eu não vou te atender. Vai, mete o pé, nesse jogo você vai perder. Deixa estar, no início eu vou sofrer, mas logo, logo eu dou um jeito.